Olá investidor, no Vector Guide de hoje vamos falar sobre um indicador de Taper Reading que é muito interessante para as suas análises, o TR, volume de agressão saldo. Essa classe de indicadores de Taper Reading mostra ao trader informações valiosas sobre o fluxo de ordens. Agora, o indicador volume de agressão saldo tem como objetivo identificar o saldo líquido de agressão por período. Caso não saiba, agressão é quando players do mercado consomem as ordens que estão apregoadas no book, resultando em uma movimentação de preços na direção da agressão, o que torna esse indicador ainda mais importante. E agora, vamos ver na prática como isso funciona. Já com sua plataforma aberta, clique com o botão direito do mouse e depois em inserir o indicador. Aqui você deve buscar por TR, volume de agressão saldo. Clique sobre ele, insira uma nova janela, dê um ok e pronto, veja que o seu indicador já está na tela. Como comentamos anteriormente, esse indicador faz parte de uma série de indicadores especiais que complementam a sua análise com dados do fluxo de ordens do mercado. E veja que nessas barras você consegue observar em destaque o saldo líquido de agressão por período, nesse caso, por candle. Perceba que aqui tivemos uma grande movimentação de baixa, ou seja, os players agrediram na força vendedora as ordens que estavam apregoadas no book, mas perceba que logo em seguida tivemos uma movimentação de alta, que foi também confirmada pelo nosso indicador, que passou a ter uma movimentação para cima, indicando que os players estão consumindo as ofertas do book na ponta compradora. Então perceba que as barras em vermelho sinalizam um volume de venda, e as barras em verde um volume de compra, no qual os players estão empurrando o preço para cima. Vamos agora para um outro exemplo. Nesse caso seguiremos utilizando o gráfico do Bitcoin no período diário. Veja que aqui temos claramente uma tendência de baixa. E perceba que o nosso indicador está mostrando um grande volume vendedor, o que significa que os players estão, em sua maioria, atuando na venda. Então resumindo, o indicador TR, volume de agressão saldo, vai lhe auxiliar a identificar o comportamento dos players e em qual período há um maior comprometimento dos participantes do mercado. E então, o que achou desse indicador? Já conhecia? Comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida e siga nos acompanhando nos próximos Vector Guides. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri